Esse ano, a Horizontina Futsal possui uniformes fabricados na cidade da Horizontina. E nada melhor que conversar com as pessoas que vão trabalhar com esses uniformes. Começar conversando com o Tanaka, para saber como é que é o material da Horizontina Futsal para esse ano. Uma empresa local, uma empresa da Horizontina, que vem fornecer os uniformes para a Horizontina Futsal no ano 2021. Uma roupa com boa qualidade, você é uma empresa local, né? Então, como eu trabalhei com um monte de cintas empresas da Europa, eu acho que a qualidade é muito boa, muito bem feitinha, né? Então, vale parabéns, tá? Muito boa qualidade da roupa, né? Excelente, uma empresa excelente da Horizontina, fornecendo um bom material para a Horizontina Futsal. Então, vale parabéns, tá? Então, vale parabéns, tá? Amém. 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 Amém.